A bagateira tá boa, a separação da contagem, ó. A bagateira tá boa, a separação da contagem, ó. Mandar esse vídeo pra Dona Rosa. Dona Rosa tem um enfarte, tá muito pré. Só que se você tá pensando que é pra 20, 30 pessoas comendo, não é pra 2. Eu e o Camargo Alim aí. É só um começo todo largado. Todo largado. Um largado histórico. Deixa um pouquinho, vai. Um. 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 Obrigado.